É o Bastos que vai falar um pouco sobre os pagamentos instantâneos PIX, cujo cadastro começou hoje em todo o Brasil e é uma iniciativa do Banco Central. Vamos ver. Olá pessoal, me chamo Ismael Bastos, sou analista do Sebrae Piauí. Fui convidado para falar um pouco sobre o PIX, certo? Então, a evolução dos meios de pagamento, ela vem desde os primórdios da humanidade, né? Começou ali com troca de mercadorias, depois vem a moeda em si, papel moeda, cheque, cartão de crédito, mais recente transferências bancárias e agora tem essa nova modalidade que é o pagamento instantâneo, né? Que estão chamando de PIX. Então, PIX, quais são os benefícios, quais são as características? A característica do PIX principal é a velocidade, segurança, conveniência, você poder fazer negócio com várias instituições diferentes, pagamentos. Então, pode ser pessoa física com pessoa física, pessoa física com pessoa jurídica, entre pessoas físicas e o governo, no pagamento de guia de recolhimento de união, que demorava a ser entendido no sistema para saber se o pagamento foi feito ou não. Então, imagina hoje que uma empresa vai vender pela internet e seja numa sexta-feira por boleto, por exemplo. Então, o empreendedor tirava aquele produto do estoque, esperava até segunda-feira para saber se o boleto ia ser compensado ou não. E aí, caso não fosse, aquele estoque voltava para a empresa, isso gera custo de manutenção de estoque, custo de capital de giro, demora no prazo de entrega, né? Então, o PIX tem essa característica, ele vai trazer essa velocidade, por quê? Porque o pagador, a partir do momento que ele faz o PIX, demora seis segundos apenas, seis a dez segundos, para o recebedor saber que aquela transação foi feita. Isso traz essa agilidade para os mercados na hora de vender, na hora de efetuar uma troca ou devolver parcialmente, né? Aquela compra que a própria pessoa não desejou mais. Então, isso é muito importante. A partir de 2021, outro ganho muito importante também vai ser a liquidez. Ou seja, as pessoas vão poder sacar, fazer um PIX para as empresas e sacar o dinheiro diretamente nessas empresas. Então, são mais pessoas indo às empresas, é mais dinheiro circulando dentro dessas empresas. Isso pode fazer com que aumente o consumo ali por impulso, porque ele vai sacar lá uma parte que ele pode usar para comprar na própria empresa que ele sacou. Então, além da agilidade de você poder fazer pagamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, tem todos esses benefícios de custo empresarial, né? Reduz o custo de capital de giro, reduz o prazo de entrega de produto e pode trazer bastante liquidez, bastante dinheiro na mão das pessoas a partir de 2021 já. Então, essa conveniência, ela é importante e traz também um acesso a novos entrantes no mercado financeiro. Daqui a uns dias, os consumidores vão ter acesso a novos produtos também, vindo já dessa tecnologia de pagamento instantâneo. Então, são benefícios importantes, que será gratuito para as pessoas físicas e microempreendedores individuais. Já outras instituições vão pagar apenas um centavo a cada 10 PIX. Então, veja que tradicionalmente a gente tinha DOC, TED, demorava ali cerca de 24 horas para o recebedor saber que aquela TED foi realmente feita, para ele receber aquele dinheiro. Então, isso atrasa um pouco o processo de liquidez no próprio varejo ou dentro das empresas e com essa agilidade do PIX e todos esses ganhos, só a população e os empreendedores têm a ganhar. Obrigada, Ismael. Que clareza, né?